Olá meus amigos e amigas do canal da Clássico de Carro sejam muito bem-vindos Hoje eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Honda Fit LX 1.4 Flex, ano 2013 Sinônimo de custo-benefício, um hatch com excelente qualidade Vamos aqui aos detalhes deste belíssimo carro, note que ele possui faróis halógenos Você tem aqui rodas de liga leve, aro 15, 4 pneus em bom estado Vamos a parte interna do veículo, ele é completo de série, você tem acabamento revestido em tecido Vidros elétricos nas quatro portas, blocadores de vidro, travas elétricas Os retrovisores também são elétricos, ajuste de volante, tapetes originais de fábrica Também tem o ajuste do banco do motorista, os bancos revestidos em tecido na cor azul Dá uma olhada O veículo conta com direção elétrica, eu vou ligar ele aqui para vocês Ali está a quilometragem do carro Possui freios ABS, airbag duplo, direção elétrica, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador Só um MP3 player original com entrada USB e auxiliar, dá uma olhada O veículo também possui o câmbio manual de 5 velocidades Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui nos detalhes do som Aqui está o acabamento da porta, o veículo está muito novo Você que procura um hatch, um semi novo para o seu dia a dia Um carro econômico, que não deixa de lado bom desempenho Este é o carro para você É um Honda Fit versão LX, ano 2013 Motor 1.4 do Flex Vamos aqui a parte dos passageiros agora Apesar de ser um hatch mais compasso, ele não deixa de lado o bom espaço interno Dá uma olhada ali na dimensão, na amplitude entre os bancos dianteiros e traseiros Entradas Isofix Você possui também 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos O carro foca bastante na segurança Bancos bipartidos, irrebatíveis Como eu disse anteriormente, aqui é um sinônimo de custo-benefício E para você que está querendo saber o preço deste carro Acesse classificarros.com.br Ou entre em contato conosco pelo telefone 3243-6665 Lembrando que fazemos trocas e financiamento Acesse e invista a proposta Vamos aqui a parte do porta-malas agora Note a abertura, a profundidade que ele vai te oferecer Caso vocês queiram saber mais detalhes do veículo Acesse nosso site também Para fazer simulações, enviar uma proposta diretamente pelo site E muito mais Notem aqui as borrachas que compõem esta área do porta-malas O step do veículo também em ordem Assim como as ferramentas O carro também possui manual e chave reserva E o certificado de garantia de procedência meus amigos E você, está procurando um semi novo de extrema qualidade Completo de série, vai oferecer um excelente custo-benefício Veículo bem completo Este é o carro para vocês, estou aqui um Honda Fit LX 1.4 Trouxe um 16 válvulas Flex Ano 2013, câmbio manual Ele está vendo aqui na Classificarros Rua Carolina Florenci, no Guanabara, em Campinas Nosso telefone é 3243-6665 É meus amigos, esta é a Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos Vem para a loja, vem Vem para a loja, vem